Primeiramente, destacar a importância do projeto de Vossa Excelência. É uma iniciativa que corresponde a uma exigência desse momento. Nós estamos acompanhando mais um escândalo, desta feita no Ministério do Trabalho, que diz respeito a convênios celebrados com organizações não-governamentais. É bom sempre não generalizar. Há organizações não-governamentais que são sérias, que prestam um grande serviço, mas, infelizmente, há aquelas que se transformaram em aparelho para desvio do dinheiro público. E tem havido omissão, conivência, cumplicidade e leniência do governo da União. Há convênios que são celebrados, se estabelece o desvio de finalidade, os recursos são desviados, não há prestação de contas. Quando há prestação de contas, o Ministério não consegue avaliar a documentação, não consegue julgar a documentação apresentada, a prestação de contas apresentada. Quando houve denúncia há dois anos, em relação ao Ministério do Trabalho, concluiu-se que o Ministério não teria condições de avaliar as prestações de contas acumuladas num período de vários anos, se considerássemos o quadro de pessoal existente com competência para esta avaliação. O governo da União assumiu o compromisso de estabelecer um marco regulatório. Isto não foi feito. Nada aconteceu. O governo assumiu um compromisso e não honrou o compromisso. Nós estamos verificando que há desvio do dinheiro público como rotina. Isso em vários ministérios. O projeto de V. Exª, senador Vital do Rego, é importante, mas não é suficiente. Cabe ao governo encaminhar ao Congresso Nacional o marco regulatório, disciplinando de forma mais competente e rigorosa a celebração de convênios com organizações não governamentais. Eu tive a oportunidade, senhores senadores e senhores senadores, de presidir uma CPI nesta Casa, a CPI da Terra. Pois bem, esta CPI também identificou o desvio de finalidade em convênios celebrados por cerca de cinco ministérios com entidades que se constituíram como subziárias, coadjuvantes do MST, a ANCA, a CONCRAB e o ITERRA. A CPI denunciou o desvio de recursos públicos, o Tribunal de Contas da União confirmou o desvio e as providências de ressarcimento não foram adotadas pelo Poder Público, pelo governo da União. Portanto, este é um assunto muito sério. Nós não sabemos avaliar quantos milhões anualmente são desviados através desses aparelhos organizados, que são aparelhos organizados para o desvio do dinheiro público e que estabelecem vínculos com o poder, através de agentes públicos mais próximos da autoridade competente, que se transformam em intermediários nessas transações desonestas entre ONGs e ministérios. Portanto, o projeto de V. Exª tem que ser aplaudido, parecer também o relatório do senador José Agrippino, merece todo o apoio desta comissão, mas enfatizando, este é um passo, vem na esteira desta necessidade imprescindível de moralização desta relação poder público e organizações não governamentais, mas não é suficiente e o governo está devendo. Muito obrigado, Sr. Presidente.